Olá, hoje vamos falar das nossas sugestões de Natal e de passagem de ano. Nada melhor do que começar aqui à beira da nossa árvore de Natal, que eu acho que está super original, espero que vocês gostem também. E estamos cheinhos de presentes e o Natal, para mim, significa muito e para a equipa do Soalheiro também partilha. Nós partilhamos muitas coisas entre nós e com outras pessoas e com amigos e com familiares. Mas, porque isso é que é o Natal, é partilha, é amizade, é amor. Então, temos aqui várias sugestões e vocês depois também podem, mediante as nossas sugestões, fazer outra combinação e sair a vossa sugestão, a vossa sugestão personalizada, o que mais vocês gostam no Soalheiro. Então, eu vou começar por uma surpresa natalícia. A surpresa natalícia será um típico clássico que sai sempre nesta altura do ano. O Soalheiro clássico, o nosso bebê, o Soalheiro clássico 2019. Ele que expressa a frescura aromática da Casta Alvarinho, com uma intensidade gostativa que vocês já estão habituados. E que também sabem que ele envelhece muito bem em garrafa. Portanto, ele tem uma grande longevidade em garrafa. Temos este ano uma pequena particularidade. Se vocês virarem aqui a garrafa, vai ser muito mais fácil nós identificarmos onde é que nós estamos, onde é que é a subregião Monção e Melgaço. Nós estamos aqui na região dos vinhos verdes, mas depois estamos cá acima, no ponto mais a norte de Portugal. Melgaço, Monção e Soalheiro ali bem no meio. Vamos continuar com as nossas sugestões que eu não me posso perder. Ok. Eu sugeri então pôr no sapatinho este clássico 2019 que podem encontrar numa garrafeira bem, bem perto de vocês. Então, ao lado deste Soalheiro clássico, que é um tradicional, nós pusemos o Soalheiro Natur. O Soalheiro fora da caixa, um Soalheiro sem sulfitos, natural, que vai criar, de certeza, na noite da consoada, aquela conversa, aquela discussão, aquela irreverência que se quer numa noite de Natal. Deixando esta proposta e esta oferta que vocês podem escolher, podemos pensar naqueles que gostam de ser desafiados. E que gostam de quê? Nós sugerimos o quê para essas pessoas? O Soalheiro Granite, aqueles que vão gostar de explorar o lado mais mineral da casta Alvarinho. E o Soalheiro Terra Mater, um Soalheiro sem filtração, que nos vai recordar um Soalheiro mais antigo, vai nos recordar, no fundo, o Alvarinho dos nossos avós. Mas as nossas sugestões não ficam por aqui e eu deixávamos mais duas para esta noite de consoada. A elasticidade da casta Alvarinho, que nós ouvimos tantas vezes falar, ai, a casta Alvarinho é tão elástica, nós podemos fazer o blend com tantas outras castas. E temos aqui dois bons exemplos. O Soalheiro Sauvignon Blanc e Alvarinho, extremamente aromático, em que ele mostra realmente a nossa inovação no território. E o Soalheiro Rosé, elegante, com rosa clarinho, delicado, seco. Um Soalheiro Mineral, essencialmente. Mas eu não me posso esquecer daqueles que gostam de pouco álcool. E então esses eu vou falar de quê? Do Soalheiro Alô e do Soalheiro 9%. O Alô que representa a fruta do minho, o Loureiro e o Alvarinho. E o Soalheiro 9%, 9% de álcool, açúcar residual e pleno de acidez. Bem, eu acho que nesta noite da Consoada, nós estamos cheios de ofertas diversas para todos os gostos e para todas as personalidades. Espero que tenham gostado.